Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no facebook Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosas xingando Baradeira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada no lance, quando chega no baile ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor, não desistindo o colatinho Ela desce até o chão, ela é terrível Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosas xingando Baradeira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada no lance, quando chega no baile ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor, não desistindo o colatinho Ela desce até o chão, ela é terrível Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no facebook